E bora minha gente, porque agora também eu quero saber como que fica o tempo pro final de semana, afinal de contas sextou e eu quero saber como que fica sábado, como fica domingo, e a previsão do tempo é com ela, Kereke Martins. Olá Rude, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos acompanha. A manhã sextou, realmente, sexta-feira já amanheceu, demonstrando que será mais um dia quente e abafado. O sol já apareceu logo pela manhã e o céu com poucas nuvens. Nós temos até algumas imagens, gostaria que mostrasse neste momento pra quem nos acompanha por imagens. Olha só, o céu totalmente aberto, pouquíssimas nuvens e já o sol, né, o sol já estralando aí, prometendo que vai ser um dia bem quente, bem abafado, sem previsão de chuva aqui em Três Lagoas, nesta sexta-feira e hoje a temperatura pode chegar a 34 graus. Sempre lembrando que a sensação pode ser bem maior. E o fim de semana também promete ser de muito calor. Não há previsão de chuva e quem deve prevalecer é realmente o sol, viu? O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima informou que a onda de calor que vem atuando na parte sul do Brasil já está sobre Mato Grosso do Sul e, por isso, as temperaturas ficarão mais elevadas em praticamente todas as regiões do estado. Como já mostramos aqui nesta semana, podemos ter o verão mais quente dos últimos anos aqui em Mato Grosso do Sul. Então vamos conferir como é que fica essa média de temperatura no sábado e no domingo na região leste do estado. Eu peço que você acompanhe aqui comigo no nosso painel dos municípios. Olha só, Três Lagoas poderá ter uma mínima, a média para este fim de semana, de 22 graus e a máxima já de 36 graus. A sensação térmica poderá chegar a 38 graus no domingo aqui na cidade. O município de Paranaíba, 21 de mínima e 35 de máxima. E também, já o município de Aparecido Tabuado, 34 de máxima também. Então você percebe que as temperaturas estão mais elevadas do que no início da semana. O município de Inocência, 34 de máxima. E aí nós temos Água Clara também, uma cidade bastante quente na região leste, com 35 graus de máxima. É importante então manter a hidratação, ter todos os cuidados com a saúde, para que nós possamos enfrentar este verão com uma qualidade aí de saúde bem melhor. Vamos saber então como é que está lá fora, neste momento, aqui em Três Lagoas. Nós temos algumas imagens também da rua, neste momento, da rua José Lopes Barbosa, aqui no bairro JK, pertinho da gente aqui. Olha só, bem tranquilo, né? Neste momento, o bairro, a rua aí José Lopes Barbosa, já faz 33 graus em Três Lagoas, podendo chegar a 34 ao longo da tarde. Bom, continue com a gente aqui, acompanhando o TVC agora, vamos rapidinho tomar uma água ali no nosso intervalo e já já voltamos. E aí